Pois é, Demir, olha só, essa adolescente de 15 anos disse que teria sido vítima de estupro pelo próprio pai. A polícia foi chamada e olha, Demir, de acordo com informações da PM, no momento do registro da ocorrência, o pai da adolescente negou os abusos, mas depois ele acabou confessando. O homem teria, inclusive, quebrado o próprio celular para evitar que a polícia visse as mensagens que ele estaria mandando, então, para a filha de 15 anos. Agora, Demir, o homem foi preso por ameaça e a jovem passa aí por exames para poder comprovar o estupro. Segundo essa jovem, ela teria sido estuprada e estaria sendo estuprada já há um bom tempo. Nós entramos em contato com a polícia militar e recebemos agora uma nota da PM que diz o seguinte. Em relação à ocorrência divulgada sobre o possível estupro de vulnerável, a polícia militar informa que tomou todas as providências cabíveis no momento do acionamento quando a menor de 15 anos estaria sendo ameaçada pelo seu genitor, que seria o pai. A polícia militar disse que passou a ocorrência para a civil e que não comenta esses detalhes até para preservar aí a identidade da jovem, viu, Demir? Aí não dá.